Música Deus mais uma vez segura em mim o amor Minha alma lenta e pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até lá Me julgo de acordo com o rio Quando penso que estou forte e frago em chão Mas quando reconheço me sentindo na sua Ao passo os lugares impossíveis Minha dificuldade sempre foi fazer bolinha Pera Tá vendo? Sempre estoura antes Por que eu tô falando que nem robô? Eu tô falando sério, real, ó Pera aí Ou ela morre no começo ou ela não sobe Agora vai, eu acho Sempre parece um bom Gente, olha os ratos que chegou Olha os ratos que chegou Olha o tamanho daquela ratazana ali descendo com bolsa E a ratinha no cara do Harry Eu não acredito Oi, blusinha Oi, blusinha Oi, blusinha Ai, dia de trabalho Neve vibra Que delícia, né, Vi? Come... Amiga, acho que é melhor a gente apagar esses stories aqui Só deixar o da comida O celular come primeiro Ai, amigo Pouco quente O que tem? Hum, isso aqui eu vou pular Hum, nossa, franguinho Delícia E uma saladinha que eu também vou pular Bom, 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 bom Eita que ela faz a sobremesa dela Amiga Eu comei assim, por isso que eu falei pra você Não é pra mim Ah, então tá pequeno Rodolfo Não satisfeita, ela jogou um miúca aqui no meu prato Não, mas eu não sou fã, mas eu não sou fã mesmo, não Não, mas isso fosse Dou, acho que dou É bom que eu experimento, meu paladar é muito infantil Eu odeio fazer o número 2 fora de casa Eu passo mal Porque o camarinho Tá todo mundo no mesmo camarinho Eu tô passando mal Do cheiro Antes Antes de fazer o número 2 Eu passo no body Eu tenho um segredo Eu acho que eu vi a Ludmilla falando isso Que na hora que você faz o número 2 Você tem que dar descarga logo pro cheiro E junto, entendeu? Eu passei body splash O povo tá falando que o cheiro foi pra lá Ai, meu Deus, eu tô padrão Gente, pode Não, não deixa você apontar Não, não deixa eu apontar Gente, eu fico triste com isso Não, mas minha culpa Eu não consigo controlar o meu corpo Gente Não quer descer Ai, meu Deus Bicha, você perdeu metade O celular tá lá Olha lá Gente, vocês falam como se o cu de vocês fosse costurado, né? Oi, amor, bora jantar Cadê o beijinho? Cadê o beijo? Tchau, tchau, tchau Dá beijo Você quer meter? Gostou? Fala o que aconteceu em Miami Aí a gente andava assim, de zig-zag A gente falava Bicha, olha aquele boy A gente vinha pra cá pra manjar ele Aí a gente vinha o boy Olha que lado do guardaço amarelo Isso na praia de nudismo lá em Miami Já começou a colocar o livro na frente do pau De tanto que a gente tava manjar ola, tá? A gente não, você? Ah! Eu andava, tinha os olhos fechados Eu olhava de olho Eu ficava assim Eu fui no Google Maps O Google Maps que me levou pra lá Fala Daí, eu e essa bonita aqui Entrando na água, fomos lá Parecendo duas boias de trator E daí apareceu um cara Estendendo o negócio assim Ele era tão grande Dava pra vir de costas Sabe quando você veio pendurado? E a gente na água assim Meu Deus, pra que? Não, só que eu gritei assim Meu Deus, olha o tamanho daquela rua E eu comecei Amigo, pra que tanto? Pra que tanto? Daqui a pouco o cara vindo Em direção ao Mário Pra nossa direção E o Luca Amigo, ele tá vindo aquele, tá vindo aquele Então, eu tô ouvindo Tu cês tão falando desde o começo Era brasileiro! Mano É sua vida Mano Até a hora de eu te dar o croque, viu garota Eu vou te dar um croque ainda Não Ah, velho Eu quero que não saia Bem na entrada Ela tá ou não, trancada? Tá Vivi, Bura Oi Você tá presa? Tô Mentira Ai O que a gente faz? Não sei Quer que eu te duble no clipe? Aham Senta aí pra te maquiar Hum Ai, que sono Tô com o contorno Tô com o contorno Tô com o contorno Você tá falando sério? Amigo, tô falando que eu tô aqui tentando abrir Ela tá mexendo no trinco Falei, amiga, você tá trancada? Para de atuar Falei, amiga, eu não tô mexendo a porta Regina, é sério? Você tá trancada? É Falei, amiga Falei, Niki Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu povo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu povo saliente Nem barrinha de cereal pode? E pudim? Não, pudim pode sim Bolo de cenoura? Vamos lá, prepara a câmera, por favor Graças a Deus é que tem muito amor entre a gente Sem roubar Carregar Ai, meu Deus, não carreguei de primeira Mas eu posso me definir de novo? Vai Tem que ir rápido, velho Calma, não, eu carreguei Eu também Não vi Ai, meu amor Olha no vídeo, então Tirei Bom Tratatapuf Concentra aí a direção Direção bem aí Você é o diretor de manutenção, né? Ah, a gente tá brincando Caralho O que é desse pra avisar aqui, gente? Tô tomando banho Também não é que a gravação não é vivígora É E nós vai tá É Nós vai tá hoje onde? Teleton Tô no Teleton Eu, Vi, Zé, Rafa, Álvaro, Nicole Bausa Tem uma galera, uma turma muito legal Dez e meia ao vivo na SBT, tá? Encontro vocês lá E além das duas Das duas horripilantes Tamo indo encontrar a nossa irmã Que fez implante Já me encontro aqui no SBT É só um disfarcinho, tá, amigo? Assim, só pra... O Silvio não lê pra ela também Nossa, aquele menino calvo Ei, já tamo por aqui, hein? Esperando vocês É a nossa primeira vez Eu assisti em casa Eu até assisti com a Silvio também, né? Óbvio A minha mãe tá tão feliz Você não tá entendendo? Sério? Ela vai ver a gente? Com uma baba, né? Mas é isso Liga aí que já já Vamos tá todo mundo junto Vem, Ren Vem, Ren Com uma correria Com uma correria Tá doideira Mas já tamo entrando agora ao vivo E esperamos vocês aí, hein? Começou, começou Ai, meu Deus A gente tá muito emocionado A gente tá muito emocionado Mas eu vou usar a minha voz Eu sei que não estamos só Pra mudar pra nós Na hora que a gente tem mais Nossa, minha mãe deve estar tão feliz agora Olha, mãe, o Fábio Júnior que tu adora Tá aqui pertinho de mim, mamãe Você perdeu a coisa e diz Foi sem medo A Pia cantando Isso Família Busca Pé A Família Busca Pé chegou A Margareth deve estar se trebendo tanto Do lado do Fábio Júnior A primeira vez que eu vejo ela Sem uma garrafa de cerveja Tchau, tchau, tchau Obrigada Eita, com fula! Gente, eu amo a Lene Barros. É a primeira vez que eu tô vendo ela de perto na minha vida. Ih, louvava o louvor dela tudo branca. De alguma maneira... Estreia, eu preciso de uma pessoa. Olha ali. Essa mensagem de encorajamento. Pra que você tenha um coração generoso. Pra que você seja um abençoador. Pra que você seja uma pessoa que vai realmente estender a mão. De alguma forma, você vai poder ajudar o próximo. E uma das formas que a gente pode fazer isso é contribuir hoje aqui. Com a ACD. Faz tempo que eu não vejo a luz contiga. Estou tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Quanto aquela pedra removeu. Descassai. Soi um livro de viver. Tom morreu. E o que você acha que a gente pode fazer? E abre a tudo pra meu sonho! Boa noite, Mouros. Eu já fiz minha doação. E vocês? Já fizeram? Mais um vídeo aí, tá? Eita, negão! Pô, gente, quem juntou essa arquibancada aqui, pelo amor de Deus? Estão passando bem, não. É a Álvaro e o Papagã. E a Álvaro de Averro. E a Álvaro de Averro. Que ótimo! Bárbaro, Álvaro de Averro não volta mais. Álvaro! Álvaro! Acabou! Acabou! Não, não, não. Levanta os negócios. Olha eu tomando minhas pernas. E essa é a energia que a gente termina. O teletor. Olha, meu pai. Oi! Rafael, terminamos. Foi super divertido. Vocês gostaram? Foi incrível. Inclusive, tenha mais amanhã. Continuem doando. Pra doar quanto Álvaro que você decorou, Pix? Pra doar qualquer continha que você puder. Doe teletom. Arroba acd.org.br. Ah, gente, mas eu quero doar cinco reais. Então é 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5. Pra doar cinco. Pra doar quarenta. Tio, eu tenho mais de seis milhões de seguidores no Instagram. Como você liga com críticas e comentários nas redes sociais? Primeiramente, boa noite. Quer dizer? Que eu estou muito feliz aqui. Olá. Mãe, a gente assistiu. Bom, eu... Você, não é mesmo? Você é qualquer? Eu não é, Diana. Ah, você é qualquer um, né? Aqui, bonita. Ah, não. Vai, boa. Ah, Rafa. É o álbum ali. Ai, eu achei, gente. Ai, eu amo. A Rafa. Ai, muito feliz, muito feliz. Ai, eu estou muito feliz aqui. Ai, bonitinho. Verdade, Lu. Ai, eu quero chorar. Bom, eu bloqueei o navio. Ô, Lu, você e o Álvaro falam descansar? Não. A Álvaro me arrastou pra uma balada. Eu arrastei. A Pabllo arrastou. Ah. Tchau! 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 Tchau!